Música Olá, você está na TV MBM e eu sou o Bruno Chamochumbe. E no MBM Entrevista de hoje, nós falaremos com Wilson Titz, publicitário e gerente comercial da Gazeta de Piracicaba. Confira! Música Wilson Titz, obrigado por receber, por aceitar o nosso convite para conversar sobre o seu trabalho e sobre os projetos que você, como publicitário, é verdade que você é da segunda turma de publicidade e propaganda da Unimap? Perfeitamente, Bruno. A gente veio para Piracicaba em 1978 e iniciamos com a segunda turma de publicitários da Unimap. Era no centro ainda. Era no centro, né? E naquela época era dividido PP e RP, né? Você tinha as duas turmas, os dois primeiros anos eram básicos, depois que migrava. E a publicidade naquela época era vista assim como um produto ainda muito iniciante, né? Havia muito pouco mercado de trabalho. Então, ser publicitário realmente era uma aventura. Era vender reclame? Era, na verdade, a publicidade naqueles tempos, né? Os meios eram poucos meios. Eram mais rádio, a TV praticamente só na grande capital, né? E aqui era jornal, rádio que predominava. Então, havia muito ou pouca opção. E era comum o comerciante falar o termo recrame, né? Porque na rádio se chamava recrame e virava, vamos fazer um recrame. E também o conceito da publicidade. Naquela época era comum, assim, ir lá no senhor Armitos Raia, por exemplo, ele falava, vamos fazer um anúncio para ajudar o jornal. Então, o jornal era tido como um patrimônio da cidade. E é um patrimônio até hoje. Mas, enfim, era tratado assim o meio como as empresas faziam a publicidade mais com o intuito até de colaborar com o veículo de comunicação do que com o resultado da publicidade. Entendi. E nesses 35 anos que você completa de profissão e de agente comercial, né? A cidade inteira, a região inteira de Piracicaba conhece o Wilson Tites como um grande vendedor, mas, antes de tudo, como um grande homem de negócios que promove as empresas entre si. Como é que é essa história? Você, nesses 35 anos, chegou lá e sempre fez isso, sempre promoveu negócios. Conta para mim um pouquinho. Olha, a evolução da publicidade foi muito rápida. Já em 1980, ela já começa a tomar um novo corpo. Eu me lembro que aí começam a surgir as grandes agências, começa a surgir já um conceito da publicidade e passa a ser uma ferramenta, né? E a evolução foi muito rápida. E hoje, o que a gente vê no meio? Uma dinâmica de muitas mídias, muitas formas de comunicação e a publicidade passou a ser uma ferramenta que consagra um produto, né? Sem dúvida. Então, o que acontece hoje? A publicidade evoluiu muito. Um produto já nasce tendo que ter ali uma margem para ser prospectado, porque todo dia nascem novos produtos. E o que faz a diferença em um produto é realmente a publicidade. Então, a propaganda, a publicidade do produto vai criando diferenciais e, consequentemente, quem milita na área tem, claro, o tino do vendedor, tem que saber vender o produto, mas tem que também estar evoluindo muito na criatividade, de usar as ferramentas que o veículo tem. Porque você... Que não são poucas, né? Não são poucas. Hoje, você, como diretor, gerente comercial da Gazeta de Piracicaba, tem toda uma amplitude de ferramentas. Como é que a Gazeta de Piracicaba enxerga esse novo momento do mercado consumidor, de mídia, do leitor e, principalmente, o futuro? Qual é o futuro de uma mídia como a Gazeta de Piracicaba? Olha, a mídia impressa, né? A gente que milita há 35 anos no ramo, é comum. Participa de muitos congressos da NJ, da PJ, congressos nacionais, internacionais, que se propagam, se falam da mídia, né? Sempre se falava, como o caso do rádio, ah, vai acabar, surgiu a televisão, ah, jornal impresso, há uma tendência de ele se esvaziar e tudo mais. Não é. Na verdade, tem espaço para todas as mídias. Mas ele se adapta, né? Ele se adapta. E eu vejo o seguinte, por exemplo, a Gazeta de Piracicaba, no formato berlino, formato germânico, eu vejo que é uma evolução da mídia impressa. Por quê? O que nós vemos hoje? A informação, a evolução, a informação chega muito rápida hoje ao cidadão. O cidadão tem acesso em todos os meios. Digitais. Digitais, enfim. Ele é bombardeado o dia todo por informações. Então, o que acontece com a mídia impressa? O formato da Gazeta, por ser um formato mais compacto, exige uma criatividade do jornalista, porque ele tem que ser bastante objetivo na notícia. Consequentemente, vai ao encontro, por exemplo, qual hoje o cidadão tem cada dia menos tempo para a leitura. Então, o fato da notícia ter que ser bem condensada, ser bem objetiva, ele tem uma rapidez da informação. Então, o meio Gazeta, o sistema, propicia uma leitura dinâmica. Consequentemente, ele tem essa facilidade e ganha tempo. E isso faz com que ele passe a gostar do produto, ele passe a digerir o produto com mais facilidade. Outro diferencial muito grande é na área da publicidade. A evolução, por exemplo, pelo formato, o formato da Gazeta valoriza, a publicidade da Gazeta se destaca. Então, ela valoriza o investimento. Por exemplo, um quarto de página, que é uma medida padrão hoje no jornal Standard, no jornal Standard, ele provavelmente vai sair com outro quarto do lado. Na Gazeta, ele sai com um roubo à página. Chamando a atenção da página, um destaque muito maior. Então, ele valoriza a propaganda ali, a publicidade aparece com um investimento menor, você consegue ter um resultado maior. Isso é uma aula de agência de comercial com o Wilson Titz. Você está nos ensinando qual é o segredo de sucesso de 35 anos. Eu quero te dar os parabéns. Você sabe que nós temos muito carinho, muita admiração por você como profissional. Você acompanha os nove anos do MBM Escritório de Ideias e nós, uma parte desses 35 anos, né? 35 anos de trabalho comercial. Quantos anos de Gazeta? A Gazeta, na verdade, eu estou há dois anos, mas trabalhei com o Lourenço. A Gazeta tem quantos anos? A Gazeta, dez anos, está indo para o décimo primeiro ano. Mas já trabalhou com o Lourenço. Já trabalhei com o Lourenço Tayar há muito tempo. E é um prazer estar aqui com você, Bruno. Você que também milita nessa área, que vem fazendo sucesso aí, e o escritório diferenciado. E eu vejo que cada dia mais o veículo tem que se integrar com as agências, com as assessorias. É uma troca. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. O mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo. E o veículo de comunicação é o elo, que completa esse ciclo, né? Dando toda essa ligação. Eu acho que o seu trabalho, quando era prospectado na Gazeta e vice-versa, quem ganha é o mercado, quem ganha é o cliente. É o leitor. É o leitor, que recebe um produto de melhor qualidade, uma propaganda melhor elaborada, um conteúdo mais afinado. Porque o jornalista, na área comercial, que vocês atuam juntas às empresas, assessoria de imprensa, ela vive com muito mais propriedade, o cliente, do que um repórter do veículo. Então, essa assessoria, ela trabalha muito próximo às necessidades do cliente. Então, ele tem uma informação muito mais objetiva e, consequentemente, ela é muito mais rica. Ela consegue passar muito mais informações ao leitor. Então, essa integração do veículo com a assessoria, com as agências de publicidade, é o caminho. Porque eu acho que essa somatória é que nós vamos atingir os melhores resultados. E nós vivemos de resultado. É isso aí. E o resultado é esse. Dava para ficar duas horas falando com o Wilson Tites. Essa é a nossa TV MBM, que acabou de falar com o Wilson Tites, publicitário e gerente comercial da Gazeta de Piracicaba. E esse é o MBM Entrevista. Meu nome é Bruno Chamoshumbi. Não sai daí. E olha nossos links aqui embaixo para você continuar acessando o nosso site, o nosso Facebook e o nosso YouTube. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto